É o sonho de qualquer jogador de futebol ser contratado por um dos maiores colunos do mundo. 2 mil crianças, entre os 12 e os 16 anos, candidataram-se. Não tenho fãs, não tenho adeptos. Vou ser o próximo Oscar do futuro, serei melhor que o Jaume. Eu quero ser o próximo montonso. Serei o futuro ponta de lança dos palancas. Acredita em mim. Vou ajudar a Angola a ganhar o cargo. Desce grande império. Mas só um ganhará a possibilidade de estagiar no Benfica de Portugal. Ter a possibilidade de estagiar no Benfica de Portugal é o sonho de qualquer craque. Primeiro deixam-nos divertir e depois lutar por sonho. Pode o Simão Paulino ajudar-nos a encontrar o próximo astro do futuro no futebol? Para um rapaz que sonha em ser um profissional de futebol, este é a oportunidade da sua vida. A luta para ser o próximo astro no futuro do futebol começa aqui. Pelares de jovens angolanos tiveram a hipótese de mostrar a sua qualidade. Para o vencedor ganharam um estágio de sonho no mundialmente conhecido-se Cor Lisboa-Benfica. Até o fim das provas, só oito rapazes vão permanecer, vão lutar e suar a camisola. A liderar a procura aparece diamantes em bruto. Está o apresentador Simão Paulino. Se eu tivesse entre os 12 e 16 anos de idade e com a oportunidade de estagiar no Sport Lisboa e Benfica de Portugal, eu agarraria com as duas mãos. Essa é a oportunidade de uma vida. E apoiar o Simão Paulino no terreno. Está Canícia Rodrigues para as entrevistas com os jogadores. Eu tenho irmãos mais novos que dariam tudo por tudo para estar aqui. Eu quero ver a nossa seleção a ganhar títulos. A tomar as decisões de quem passa e quem é eliminado estão os nossos três técnicos. Joaquim Diniz é uma lenda viva do futebol angolano. Foi o astro do futebol tanto como jogador como treinador. Tanto em Portugal como em Angola. No Mundial 2006 e no Cano 2010 fez parte do Corpo Técnico Nacional. Carlos Queiroz teve um grande percurso no petro-atlético de Luanda. Onde se destacou como jogador, técnico dos calões de formação, adjunto e treinador principal dos séniores. Aonde foi bicampeão. João Ricardo teve o ponto mais alto da sua prestigente carreira quando foi convocado para disputar o Mundial 2006 na Alemanha. Mostrou-se em grande forma na baliza contra o Irã e o México. Este eu juro que vai ter a difícil tarefa de escolher o próximo astro de Angola. Ver os minutos em provas. Analisar e testar as suas capacidades. Levá-los até o limite. E valoriza o que é meu. Já só temos cinco astros. E hoje vão ser ainda menos. Vamos eliminar mais um. Bom dia. O exercício é esse. Primeiro, vamos começar do mais fácil para o mais difícil. Uma de lá da baliza, outra. Uma por trás da baliza, outra por trás. E vamos tentar meter a bola nessa baliza e essa naquela baliza. Está bem? Ela tem que passar por cima. Depois, vamos para o mais difícil. Vamos tentar meter a bola por cima e apanhar ela atrás. Mete. Aquele grupo apanha. Aí vai ser uma bola para dois. Está vendo? A bola vai ter que passar por duas balizas. Entenderam? Vamos fazer. Vamos começar para não fazer confusão. Do mais fácil para o mais difícil. Entenderam? Por isso, trabalham para a esquerda, trabalham para a direita. Nós estamos a observar. Sempre a observar. E ver quem é o mais fraco. Está certo? Até agora ainda não nos enganamos. Acho que não. A porcentagem é muito pouca. Mas, gente. Agora, vocês é que têm que nos mostrar aquilo que vocês fazem. Não é? Não é? Um bambu já pegou na gotuga, mas não querem reconhecer. No Zambila, no Marçal, quero todos piponexer. Veja no piedra na cidade, e todos têm que defender. Já tínhamos uma de tendências, mas igual ninguém vai fazer. É a mentira. 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 Os nossos rapazes continuam a treinar e nós vamos a casa de mais um deles para saber como é o seu dia-a-dia. Aproveitamos para falar com as famílias e ficar a conhecer os rapazes dentro de casa. Vejam as imagens. Olá, dona Tereza. Olá, dona Tereza. Estou aqui. Está tudo bem? Obrigada. Então, como é que está se sentir? O seu filho é um dos oito finalistas. Está muito mais perto de realizar o sonho dele de ser jogador de futebol. O que é que acha disso tudo? Eu não posso lhe pedir nada, porque ele é um menino já assim grande, não posso lhe pedir nada. Ele tem que prender mesmo, porque quando começou a jogar bola, eu andava ainda a lhe bater, de seis em cinco horas em casa, até jogar bola, talvez chega às dezoito horas, duzentos e trinta, talvez lhe bato ainda. Então, a dona Tereza tinha que dar uns corretivos de vez em quando ao Paulo, para ele entrar na linha? Sim, mas não consegui. Pois é, o bichinho do futebol roeu mais e falou mais alto. Com que idade, mais ou menos, é que ele começou a jogar futebol? Comecei a jogar futebol, talvez, por seis anos. E além do futebol, ele está a estudar? Está a estudar. Está a estudar bem? Tem boas notas? Tem. Paulo, onde é que tu queres chegar no mundo do futebol? Quero chegar muito distante, se encontrar com Cristiano Ronaldo, ser meu rival. Mas o primeiro é que quero jogar no Benfica. É um sonho, parcelar no Benfica. Voltamos para a realidade da competição. Os nossos astros continuam a suar a sua camisola Para conseguirem ganhar o direito de usar a camisola número um. A nossa diversão continua. Não fica só jogar, jogar, jogar. Os nossos astros reclamaram e pediram o Di Tafinha de volta. Já viram isso? Eu vou ter que chamar o Di. Di Tafinha. Olá. Olá, Candice. Tudo bem? Ah, não tem como não estar bem, né? Aqui com vocês, no Astros do Futuro de Futebol. Consideras-te um astro da música angolana? Ainda não. Outros é que são astros. Eu não passo de um mero jovem que faz aquilo que gosta. Ah, 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 Gita Tafinha. Engie, tira. Ela tem bom peito e bom bumbum. Curtas tem ué, mas Damo tem um. Quem lhe interessa, ela puxa o zoom. Ela é uma empresa que dá combo. Sócios tem ué, mas ninguém vê. Homens dão bola e ela é o Pelé. Anda como estamos, faz amigas. Ela faz planos com vários niggas. Niggas, niggas, niggas. Ela não quer saber, só ouviu-vão dizer. O que importa é que ela faturou. Já já vimos dizer, fica certa pra que essa vida delas nunca melhorou. Melhorou. Ela é uma mulher que me trouxe, eu. O piso dela aqui. Vem meu campo para o sol, eu. Ah, 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 ela é uma bumbum. 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 Quando o jogo começa, não existe game over. Anda doca Yentes, Zez e Range Rover. Pra ela é visão e não um burris. Até o damo dela é cúmplice. Chega, eu não sou choneco. E peças bonitas que andam a pé. Anda como estamos, faz-la amigas. Ela faz planos com várias niggas. Niggas, niggas, niggas. 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 Mas no condomínio. Ela nem é artista. Mas tem cada patrocínio. A mim não me impressiona os contatos. E a procura do próximo astro do futuro continua. Os nossos professores continuam com os seus exercícios para poder descobrir quem é o próximo astro do futuro. Vou falar um bocadinho com o nosso Mr. João Ricardo para saber, na opinião dele, na visão dele de técnico, como é que estão a correr os treinos. Mr., tudo bem? Tudo bem. Os trabalhos estão a correr com a normalidade possível. Sendo o grupo mais restrito, só temos 5 quilômetros. Temos que correr a desenhança amiga para nos dar aqui um apoio logístico. Logístico, mas dentro disso está a coisa a correr bem. Onde é que os rapazes têm mais dificuldade? Nesta altura é mesmo a coordenação técnica. Há algumas dificuldades. E estamos aqui também a tentar corrigir e a tentar melhorar nesse aspecto, porque são aspectos importantes para o crescimento deles. Esse treino que eles estão a fazer agora, qual é o objetivo desse treino? É mesmo essa coordenação física-motora que é essencial na vida do atleta. Isso não só no futebol, como em qualquer outra modalidade. E é nisto que estamos a fazer as chamadas de atenção e as correções possíveis para eles melhorarem e para aí também ajudar-los na sensação do verdadeiro astro. Paulo, tudo bem? Sim, tudo. Como é que está a correr o treino? Mais ou menos. O treino está muito difícil. Está puxado? Sim, muito puxado mesmo. O que é que está mais difícil para ti? O espaço de bola, o toque de bola está muito difícil. Estás com dificuldades, então? Sim, estou um pouco. Mas estou conseguindo recuperar. Estás mesmo com a garra toda? Sim, estou. Eu confio em ti, eu confio em ti. Você tem que confiar, continua. Como é que está a relação aqui com os colegas? A relação está muito boa. Todos são humildes. São bofichos. São porreiros todos. E com os técnicos? O técnico já não se fala. O técnico nos amamos muito. Isso é bom? Isso é muito bom. Quanto aqui, quem é o técnico mais chato? Não, não tem nenhum técnico chato. Todos são bons. Hum, é sério? Sim, sério. E quem é o mais fixe? Todos são fixe. Está bom, obrigada. E continua o treino. Isner, tudo bem? Sim, tudo bem. Como é que está a correr o treino? Está a correr bem. Achas que estás a dar o teu melhor? Sim, estou a dar o meu melhor. Achas que tens que melhorar em algum aspecto? Em tudo. Para ir sempre. Em frente. Ele é mesmo ambicioso. Como é que está a relação aqui com os colegas? Está boa. Todos nós somos amigos. Já almoçamos juntos e tudo. Já passeamos. Está boa a relação entre nós. E com os técnicos? Com os técnicos? Está boa. Ele explica, a gente faz. Quando temos dúvida, perguntamos. Mas está tudo certo. Conta aqui para nós quem é o técnico mais chato. Mais chato, não. Mais... Exigente. É o Mice Ricardo Escarojo. E o mais fixe? João Ricardo e Joaquim Denis. Está bom, obrigada. Continua a treinar. Pode? Pode. Hoje eu vou tirar a peça. Ok. Hoje eu vou tirar a peça. 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 Aplausos